Oi, amores! Gente, o videozinho rápido de hoje, já era pra ter filmado isso aqui, isso aqui na correria, né? Deixei pra depois. É um recebido aqui de Curitiba mesmo, a nossa amiga, né, Alexandra, deu de presente aqui, né, pra mim, minha mãe, né, gente? Gente, esse batom, gente, que é maravilhoso, né, batom líquido, mate, da Max Love Makeup, e é a cor 124 e é a cor 42, né, e, gente, são maravilhosos, né? Um mais rosinha, um outro mais pro vermelho, e, gente, dura muito, né, como eu falei, é mate, e ele não sai, assim, com facilidade, então são 12 horas, como diz a marca, e amei, amiga, muito, muito obrigada, e é isso, gente, só compartilhando aqui com vocês, ó. Então é isso, meus amores, o videozinho rápido hoje, e eu quero agradecer o carinho de todos vocês, né, as mensagens que eu tenho recebido, o pessoal elogiando aí, que gostaram dos looks, né, dos looks novos e com rijab, e tem muita novidade pela frente, gente, muito mais looks aí que eu vou colocar pra vocês nos próximos dias, então aguardem, muito, muito obrigada pelo carinho, pelos elogios de todos, e é isso, tudo de bom pra vocês, fiquem com Deus, boa noite, e até amanhã. Beijo! Tchau!